Oi pessoal, sejam bem-vindos ao canal da Melzinha. Se você não é inscrito, se inscreva, curte, compartilha e ative o sininho para você não perder nenhum vídeo. Bom pessoal, mês passado eu fiz um vídeo mostrando a minha casa para vocês, né? E aí muitas pessoas ficaram curiosas sobre a fossa, como que funciona, valores, etc. Hoje eu resolvi fazer um vídeo para vocês para mostrar como que funciona, tá bom? Bora lá para o vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri Olha pessoal, bem interessante porque enquanto um limpa, outro ele vai organizando, ele vai guardando essa toalhinha vermelha que a gente deixa na entrada para avisar que a gente quer que limpa no dia, né? Pessoal, essa é a folha do último mês que eles vieram. Como vocês podem ver, deu 108 litros, no total de 35 tickets. Cada ticket custa 215 ienes. Nesse dia faltaram 6 tickets, então pagamos tudo junto hoje. Hoje também deu 35 tickets. Bom pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e da nossa explicação. Beijão, até o próximo vídeo!